O corre é louco, vagabundo, dia e noite, noite e dia Quem dera a minha batalha fosse só fazer poesia Nem reclamo, ao contrário, agradeço a correria Se não tivesse apanhado a esquivar não aprenderia Não tivesse chorado, talvez não sorriria Se não tivesse tentado, eu nunca conseguiria O Mike fiz meu nome em duelos de rimadores Matei MCs, deixei em choque os espectadores Quem vê de fora tá por fora, nem tudo são flores Virei monstro, consequência das dores dos bastidores Meu foco não é grana, meta não é fama Quero inspirar igual fui inspirado a sair da lama Se você tem um sonho, acorde e levanta da cama Dá um bico do nadador e vai fazer o que você ama Vou rimar, enquanto o coração fizer batida Sou meu único oponente, a maior batalha é da vida Vidas batalha, tanto na rima quanto na vida Já vi freestyle notando calçada em avenidas Trinta segundos e meu mundo depende disso Eu esperei tanto disso, vou morrer fazendo isso Já vi nego não aguentar o peso da mala Rimando sem olhar na minha cara Destino a vala, se eu engato na segunda ninguém para O foda é que a cachaça me atrapalha Convivo com meus medos, com meus anseios E com os cuzão que sobe e esquece da onde veio Que se foda, seu status, sua moral De frente pro outro no ringue nós é igual Nacional, nacional nunca foi neta Minha meta é trancar seu sorriso pra deixar sua mente aberta Me dá meu copo e minha moeda Que se eu não voltar com troco, minha família me disser A vida é batalha viva A vida é batalha luta A vida é batalha um dia Não será preciso lutar A vida é batalha viva A vida é batalha luta A vida é batalha um dia Não será preciso lutar 2009 Gabriel mostrou pra mim As ironias da rotina Seus chefes e suas falhas Aí eu vi hoje arregaçando no compasso Juntei os traços e soltei tudo nas batalhas Calma mãe, tudo vai dar certo Acredite Ainda vou te dar aquela cama e um chuveiro chique A vida vai te selecionar Quando tu tiver disposição e não falhar na hora cá Cê pensando em faculdade, trabalhar pra ter futuro Eu pensando em ir pra rua e contar com o meu desempenho Cês sempre me falavam que eu era imaturo E até concordo Pode passar e ter cabeça e eu não tenho Mochila nas costas e fui Quem quiser acompanhe Só quem divide o corote vai beber do meu champanhe Se ainda não conhece eu apresento sem estresse A cara brava é do meu pai A teimosia é da minha mãe Cansei dessa desgraça Parei em um boteco Vou acabar com a graça Desses MC perreco Prazer morta treta Sem dinheiro com letra Minha caneta é mixa Quebro as maçaneta Dinheiro todos quer Pra poder ajudar a família Não esqueço de hoje eu vim Deixei marcas nessa trilha Nunca fui bom MC Nem rimo pra agradar Vocês tão pensando em ir E eu pensando em voltar Fiz até o free na laje E no beat do The Bruges Enquanto essas crianças Tava ouvindo ruge Eu cheguei no bagulho Pra deixar a cena louca Vocês tão ouvindo o hype E as ruas ouvindo moita A vida é batalha viva A vida é batalha luta A vida é batalha um dia Não será preciso lutar A vida é batalha viva A vida é batalha luta A vida é batalha um dia Não será preciso lutar